1 e 29 eu tô 30, 29, 28 27, 26 25, 24 23, beleza cara, esse timezinho da Argentina essa crua aí tá meio dura, viu os caras tão vindo firme também, BT KRKSJC se inscreveu por 19 meses salve Apocão Apocão foi mal eles tão bem, velho é, eu vi que eles tão chegando em vários campeonatos eu vi que eles já tão começando a dar uma subida obrigado pelo sub aí, viu meus queridos tamo junto aí, velho mas era Imperial lembrando que aqui é uma vaga hein rapaziada, que esse campeonato vale uma vaga internacional pro vencedor aí pra ir jogar Thunder Peak World Finals e a Imperial se ganhar hoje aqui contra a Cru vai pegar a bestia que não é pegar os argentinos aí de novo, né tem Red Kenneds tem 9Z tem fluxo nesse camp ó Apocão a Inferno da Imperial continua God? cara, acho que sim, velho acho que sim esses últimos resultados da Imperial foi meio drama porque eles acabaram, né perdendo pra bestia mas acho que eles sempre tiveram esse rolê meio eles sempre tiveram dificuldade nesse jogo contra a bestia né, acho que tradicionalmente e tá rolando também em Dust 2, né eu acho que já tem as Dust 2 nos vetos desses camps aí é que ninguém tá jogando, BT caramba, velho a D2zinha é God, velho eu joguei aí esses dias no campeonatinho só que sei lá acho que eles tinham que fazer algumas coisas a mais na D2, velho cara, eu não vi o jogo eu precisava ver esse jogo a PN9Z tá ontem afinal teve Dust 2, velho tá ligado? teve Dust 2, velho eu vi só uma NUC primeiro mapa foi Dust 2, velho Felix Underline se inscreveu por 6 meses 6 meses a pouco você é God valeu Felix ô Ferrer cadê os invitados de colônia, velho? sobe pro Ferrer que tá aí nos chats, velho já saíram os invitados de colônia? não, não saíram ainda não acredito que a Imperial deva tá lá, né? porque se é pré-colônia se inscreveu por 4 meses tamo junto a Pocassus ah, vazou? ah não, o cut-off é dia 10 de junho ah tá beleza não, o Ferrer sabe certinho é o dia que vai ser feito o ranking 10 de junho, velho o Imperial tem que garantir umas vitórias aí então, BT pra garantir que não vai perder ponto no ranking é a boa fase deles, assim eles começaram, velho ganhando esses campings no Brasil pra RMR, né? eles estavam bem, velho verdade Jesus23 se inscreveu por 3 meses bom dia, pôquer você igual de TMJ fora a Bel não, que fora a Bel, velho tá louco, velho deixa a Bel lá, velho Mikael Estevão se inscreveu por 4 meses amanhã tem sorteio de subs, hein? Henrique se inscreveu por 1 mês Felipe Coutinho no Vasco perdeu, tá fora, velho perdeu, tá fora a galera perguntando aí se perder, tá fora, velho se perder é hippie total quem ganhar daqui pega a bestia provavelmente amanhã, velho provavelmente o jogo já vai ser amanhã hoje e depois tem um jogo da Insanity, né? o Zanderlei se inscreveu por 9 meses 9 meses vamos em pé Bocão é, esse jogo da Insanity eu tô off, velho não, então voltei, pô eu tava arrumando os negócios aqui é porque a Insanity jogou o Rez contra 9z perdeu 2x1 aí jogou ontem contra 9z e hoje tem um jogo aqui do Thundepic contra 9z caraca, mano que azar e é fora que perdeu duas já, né? aí chega com a terceira já abalado não, pô mas é legal que o Insanity tá chegando nos campos agora, né? deu uma leve melhorada na live, velho com os caras em fetizinha CHZ caramba, esqueci Cacim legal, velho é, obrigado pelo sub, viu, meu querido chegou a ver o fluxo do Arte jogando, ó Pucão? é, eu vi só que eu vi o que eles ganharam da PEN, né? depois eu vi que eles deram uma sofrida ali ganharam de 2x1 do Vikings né? o time do Rondim aí nesse camp mesmo aí eu acho que amanhã vai ser fluxo e Odic quartas de final dependendo do horário é um jogo que eu gostaria de ver queria ver eu falei que queria ver um jogo da Imperial um jogo do fluxo esses dias, velho e o da PEN com o Snowzinho que eu vi com o Gal caramba, ainda tem um Red com o Coseiro e Charts, né? é tá bom, velho muito jogo bom, velho não, e esse campeonato é o que eu falei, Beto é da hora porque vale uma vaga internacional, cara cara, eu acho o God eu acho o Cássio no Cruzeiro o God, velho apesar de que eu achei que o goleiro do Cruzeiro a gente viu o review hoje, o goleiro do Cruzeiro catou pra caramba, né? então... também meio drama, né? também meio drama nossa, os caras já cercaram em três, velho parecia que o Adávio tava em apuros mas por control, né, velho? e os caras rodaram rapidão parece que eles até sabiam ali da... eles largaram a B, velho agora a Pocão não conhecia o Reversível conhecia de Nick a Tarachai, agora Lance o Laser não conhecia, velho então, velho, esses caras eles estão nesse... mano, acho que tem tipo três ou quatro deles eles jogam junto há mó tempão, tá ligado? e... mas, velho, eles sempre ficaram ali sabe naquele, vamos dizer, top 12 ali? nunca chegavam um pouco mais em cima mas também não era um time palhaçada eu esqueci o nome que eles jogavam antes, cara antes deles irarem cru então, tipo assim, eles já estão meio que dando uma jogadinha junto há um tempinho não é River Plate, cara PUBG Amers Lá Rugoneta acho que é isso Lá Rugoneta eles jogaram uns... eu lembro deles jogando qualify pro meio de esse PUBG Amers eu acho que era isso também antes Rugoneta, velho o que é Rugoneta? não, não é Rugoneta, não falaram errado não é? não, não é já vi aqui é isso que você falou mesmo eu acho PUBG Amers é, era ganguezinha da Argentina é, tipo assim eles já jogam junto há um tempinho pelo menos três caras aí eu sei que já joga junto era aqueles caras quando os times mais cotados pegavam no Open qualify já ficavam meio abalados sabendo que esses caras correriam bala, né, velho? pode crer Vamos lá. Tá travando pra caramba aqui, né? Tá quanto aí? 49? 48? 47? Não, 40, 39. Isso, perfeito. A imagenzinha aqui não tá travando tanto não, mas a qualidade não tá das melhores. É, não, não tá das... Cara, não digo nem se é Imperial perder aqui, eu digo perder esse camp, né? É um camp muito importante, é um qualifier importante aqui, velho. Quem ganhar aqui já dá um ótimo sinal na região, velho. Seja Imperial, seja Fluxo, seja Red Kennets do Coldzera, seja Cru, né? É normal você ter uma oscilação, galera. O problema é... É que, velho, o CS, ele é dinâmico, né? Ele vai tendo muito campeonato, muita coisa. Então você também não pode deixar passar muito tempo, não, velho. Então a Imperial já foi mal ali na Res Master. Já meio que tem que dar uma resposta, né? Não dá pros caras saírem perdendo da Cru aqui no jogo das oitavas de final, velho. Nossa, olha lá. Boa, boa, brasileiro! Boa, boa, brasileiro! Marcondês se inscreveu por 25 meses. Salve a... Pucão. 25 meses acompanhando esse conteúdo God. TMJ menor que 3. Cara, bom começo da Cru, né? Bom começo da Cru, né? Bom começo da Cru. Lembrando que, né, esse jogo é MD3, eliminatória simples. Acabando aqui tem o jogo 9Z Insanity, que o BTzão vai trazer aí pra nós. E depois, acabando, tem Donos da Bala. Ei! Eu tô de volta. Maybe, eu não sei se 9Z, eu não sei não, velho. Eu sei que vai ter. Vamos ver. Vamos ver. Um X1, hein? Ai, o jogo marotou. O jogo marotou, mano, o jogo marotou. Esse é o problema, velho. O CS é muito louco, né? Você tem um round 4x2 pra você, pra fazer 4x2, pra quebrar a economia da Imperial, pra ser a surpresa do jogo, e aí você vai, velho. E toma. E o pior, velho, é que o Atarachaya, velho, fez tudo certo, velho. Ele fez um time perfeito, ele não tomou o pique, ele posicionou, só que, velho, decente deu 2 strafe, deu HS, com 6 de life, ganhou o round. Descente tá jogando, velho, que da hora, esse moleque, velho. Nossa, BT. Lancer? Quem foi? Olha o laser, cara. Cara, o bicho bem, olha lá os caras. Bora, Vinley. F, é só falar ZK. Esse bicho laser é do Cazaquistão? Não, pô. É? É? Como assim, cara? Que isso, pô? O que esse cara tá fazendo aí a pouca? Que que é isso, velho? Da onde esse cara surgiu do Cazaquistão com o time da Argentina, velho? Não, e a bandeirinha dele disfarça no meio das bandeiras argentinas, que é meio um azul. Você tá olhando de longe e você passa despercebido, velho. Caraca, laser, que doideira, cara. Rei, me atrai do sonho. 22 anos do Cazaquistão, velho. Ele morou a vida inteira na Argentina, porra, mas, né? Que bom, né? Só faltava o cara ter sido contratado do Cazaquistão pra jogar no Mohamed. É, é. É, eu vi 20 times dele aí. Começou na Furious, aí Boca Juniors. Ué? Ai, vindo 2021, Boca Juniors. O Furious Game e Crew. Cara, se o Crew não perde aquele clutch lá, esse jogo tá muito bom. A Crew tá jogando muito bem, velho. Já tá mais azedo pra Imperial, velho. E o nome do cara ainda, Apocão, é Eduardo, velho. Eduardo... Edu é bravo, moleque. É, mas passa, né? Não é nem só a questão do 07 que vocês gostam de alastrar, mas passa um pouco a questão de que o Phelps ele é importante nas kills iniciais do round, né? E ele não tá pegando nenhuma kill e isso atrapalha, velho. E aí? Palma. Agora a Imperial conseguiu não perder Só que o cara tem Smoke ainda Se o cara conseguir acertar um tiro Três pra B Consegui ler isso O cara foi ligeiro, eles já vão bater A Smoke tá acabando, esse time da Kru tá jogando bem Só que não vai ter tempo Se eles tivessem um pouquinho mais de tempo Eles conseguiriam rodar rápido Pegaram a Info, agora jogar Tudo desmocado, nem pra A, pode ser Não, só o Phelps Ah, jogaram bem demais Muito bem, velho Muito bem Muito bem, velho Ó, você tava falando do Phelps, Apocão Tem muito jogador que faz a função dele Chega uma hora, tá dando errado Um 06, um 07 Você vê que o cara se segura um pouco Não corta uma Smoke, não faz uma função e tal Não sei o que, ele fica um pouquinho Pra fazer aquele frag O Phelps, ele continua tentando, velho Até ir na força, tipo assim Ele vai, ele não para Não importa o que tá acontecendo Pode tá 20 Pode tá 07, 20 Ele vai fazer as jogadas do mesmo jeito Vai fazer a função dele do mesmo jeito Presente Não se abala Presente Às vezes reflete na mira Que é inevitável, né O cara perde a confiança E pá, não sei o que Mas ele Eu percebo que ele sempre vai Vai tentando, velho Manter o estilo, velho O cara perde a confiança Cara, tá difícil esse jogo, tá? Tá difícil esse jogo. Tá mesmo, velho. Tipo assim, a Imperial tem que estar feliz de ter feito esses quatro pontos, velho. E era o eco dos caras com a WP aqui, né? Ou não? Ah, não. Tinha M4 também. Se a Imperial não perde, se não ganha esse pistol aí, a Z dá, velho. Mas, ó lá, 5x5 já, velho. Resiliência da Imperial, velho. Mas tu ser um time bom passa muito por isso também, né, Pocah? Tu saber que, tipo assim, às vezes tu não vai estar jogando melhor, mas você tá fazendo o teu pontinho. Porque a gente tá olhando aqui, pô, era pra estar bem mais pra cru, né? Se não fosse aquele round lá do decente, tá? Mas é saber também sofrer e pontuar, né? Olha aí, ó, 6x7. Falou tudo, falou tudo, velho. Falou tudo, velho. Ele voltou já, velho. Agora que eu reparei. Vamos lá. A bomba tá lá na base Mas acho que os caras nem... Ah, sabe sim Ó, vamos verificar É, vira o último vivo, né O cara falou, ó, tá sem C4 aqui Só podia... Os caras tão dando a vida, Pocão E Godi Tem que ser assim, velho Um minutinho Cara, gostei desse Ralph da crua aí, velho Sério Uma pena pra eles Porque eles poderiam ter feito mais pontos Tá ligado? Voltei Vai, como é que vai? E giro, velho É, mas aqui não tem como não Aqui é 3x6 1x6 0x6 03.2016 Nossa, não tem nem tempo pra pausa, velho. Esse campeonato tá velho. Tá diretão, né? Porra, balada Gamers Club é 45 segundos a pouco. Quando vira, 30 segundos. Eu fico louco, velho. Quem não vai direto, velho? Ah, é aqui o campeonato. Nossa, Descente, tu é muito bom, cara. Sério mesmo, Descente. Que coisa linda, velho. É, é um CS, velho. Bonito de ver, velho. É mesmo. O moleque é bom, tá ligado, velho? Eu queria não jogar CS, velho. Pra eu poder falar assim. Tá vendo, esse é o Descente? Eu fazia assim quando eu tava na ativa. Só que eu jogo direto. Os caras sabem que não fazia. Nada, BT. Nada, cara. É God, pô. Pô, viu um lance seu de Eagle, BT, esses dias, velho. Aí, cê vê. Às vezes vem, às vezes vem. Às vezes vem, velho. Aí, galera falando que é o que o Nico não fez, né? O que o Nico não fez ainda, velho. Olha que delícia. Olha que delícia. Vai ter flash? Nossa. Nossa. Vai aqui, acaré. Nossa. Dava pra ter levado mais, viu? Dava, velho. Beleza. Cara, é isso, né? Agora o jogo muda total. Imperial, cara, com tudo que passou ali de sufoco no TR, já tá ganhando de 8x6, já tá de CT. Eu acho que aqui é tranquilidade agora, velho. Tranquilidade pra Imperial conseguir essa vitória. Lembrando pra galera, quem ganhar aqui pega a bestia, né? Então, Imperial teria outro time argentino aí pra enfrentar. E... Nesse campeonato aí, né? Vamos ver como é que vai ser. Só o campeão, tá? Só o campeão. É, porque a Imperial sofre contra essa bestia, né? É duro demais, né? Ah. Mas, né? Não tem muito o que fazer também, velho. Tem que passar, é o que é, velho. Não adianta ficar, velho, só querendo, velho. Não tem muito o que fazer, velho. Não... Podia estar segurado isso. Marotou Nossa É, até que a Imperial rodou certo Mas, né Belo A gente vai tentar Não tem ninguém zoado Difícil aqui, viu Bem difícil Já foi Ei Nossa, cara Teve a chance ainda Mas era round difícil Era round difícil 8x7, vamos ver o que a Imperial vai fazer É a compra, velho A compra desse Diria do Ralph, né Mas é uma compra bem importante Do jogo agora, viu Os caras também estão meio quebrados, viu Os caras estão bem quebrados Na real Os caras estão bem quebrados Gui se inscreveu por 4 meses Salve Salve, Thales Salve, meu querido Gui Galera Ó, aproveitar pra fazer esse recado aí Ó, aproveitar pra fazer esse recado aí Amanhã nós temos duas coisas importantes pra vocês Primeiro, sorteio dos subs Tá Segundo Amanhã a gente vai acompanhar aqui É No radinho, né Trocando uma ideia aí Chelsea City E Tottenham Tá É Fiquem ligados, galera Porque Davi Davi 02092001 Se inscreveu por um mês Porque eu fiz um palpite premiado, tá Raiozer Underline Se inscreveu por 12 meses Tô, tô Desmutado aqui agora Não, não, agora bota, porra Não, palpite premiado Quem quiser Quando você parou Eu falei Eu acho que ele viu que tava vazando Parou Eu falei pro chat Eu quero saber, velho Foi mal Palpite premiado Pra quem quiser palpitar Quanto vai ser City Tottenham, velho Foi mal É 2x1, 2x1 Beleza Chutei Tá concorrendo, velho Tá concorrendo Ah, é mó brisa, BT Às vezes é mó brisa, velho Cê tá aí, né Cê tá ligado, velho Cê é mais do que Às vezes cê tá aí Quer agradecer a galera Não sei por que que não funcionou Meu botão de Agora mudou É, eu acho que eu apertei ele muito fraco, velho O Zé apertei o zero muito fraco Vai rolar algum próximo camp aí, BT? Cês vão jogar Não, por enquanto Vou ter que eu dar uma olhada, velho Dei uma desintoxicada, porcão Depois ele dá É, porque cês tavam jogando bastante também, né Tava Pausou bastante esse jogo também, né Teve muita pausa, velho É o round aqui, hein, galera Essa batida a meio da inferno tá muito forte, né Galera tá usando muito isso, velho GG, galera Aqui acho que a Imperial conseguiu controlar Agora os caras têm que fazer eco A Imperial faz economia E o Felp 07 é o que mais tá matando agora, velho Caramba, pode crer, velho Pode crer De 07 ele foi pra 14,3 agora, né 14,4 É E cê falou, né O Felp é o cara que quando não tá matando Ele vai lá e continua, ó lá Tá aí, velho Presente Olha que delícia Nossa, esse aí é pra Esse, esse Aí é pra Pra fazer os stats, né Aí cê não tá muito bem no jogo Né Em questão de stats Aí vem 5 Tá 9 barra 11 É Aí vai lá no HLTV Vai tá beleza, velho 10 a 7, galera Primeiro mapa aqui Inferninho Imperial e Cru Segundo mapa vai ser Nank Pique da Cru, velho Pique da Cru Pique da Cru Pique da Cru O E tá com domínio da B, esse 5x4 tá meio enganoso ainda, ó lá. Tá mesmo. Vini! É, aqui é Imperial, né? Aqui é Imperial, bem jogado, bem jogado. Imperial tá com CTzinho, tá legal esse CTzinho. Mirou no que viu, acertou no que não viu e no que viu. Vini Jr, né? Mas é isso que o BT falou, velho. O cara mirou em um, o outro... Esse trade, né? Esse ângulo de trade meio que... Se você vai pra dar trade, não adianta nada, porque você praticamente ia entrar no mesmo ângulo da bala do primeiro, velho. Forçadinho, agora deve ficar com o Map Point aí agora Imperial se não entregar, né? Acho que a única coisa que poderia fazer esse jogo mudar pro lado da crew, né? Seria a crew conseguir achar esse... Doze a sete! Beleza! Cara, pior que foi aquele jogo que, velho, até que a crew merecia um pouco mais pelo que jogou, mas CS é duro, velho. CS é duro. E a Imperial, no final de tudo, controla bem o jogo, né? Quando a Imperial foi pra CT, não teve muita conversa. A gente teve o round importante ali, que era o round de quebra. A Imperial ganhou. Depois o round que poderia ter meia-crua acreditar. O Vini matou três ali no meio. Vai ter que ser no milagre aqui. Olha lá, batida a meio de novo, tá ligado? Mano, os times tão ficando aí direto, velho. Tá difícil de perder essa batida, velho. É ele. Ele gosta, né? Como ele gosta, cara. Como ele gosta, cara. É ele, é ele, velho. Não para, velho. Ele sabe o papel dele, velho. Ele faz as jogadas dele. 0, 7, 20 e 12. O cara que mais matou o servidor, velho. É isso aí, ó. Fala dele. Presente, BT. Você avisou, você avisou, velho. 1 a 0 Imperial. O cara que tava 0, 7. Eu vi que tinha um cara, pô, eu não gosto da... Eu li, eu li umas paradas aí no chat, rapaziada. Eu li. Aí tá aí, ó. Felpeira chegou e mostrou por que que é Felpeira. Felpeira.